A vera de julho A vera de julho A vera de julho Eu lembro da moça bonita da traia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela de julho, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde da tarde de um domingo azul A vera de julho A vera de julho A vera de julho A vera de julho A bela de julho era a moça amada de toda cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi meu primeiro nome Mas quero ver o azul No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde que eu dormi no azul Uma bela linda A ver de A ver de A ver de A ver de A moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela de Ju Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Azul era a bela de Ju Azul era a bela da tarde Azul era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La bela de Ju La bela de Ju La bela de Ju La bela de Ju A noite de um domingo azul A noite de um domingo azul E aí Aοι A noite de um domingo azul Averdi